Falando na última aula, né, que a gente estava falando de exames bioquímicos, né, de exame laboratorial. A gente falou de hemograma, né, e aí falamos de algumas proteínas que a gente avalia também nesses exames, e aí hoje a gente dá continuidade aos principais exames que a gente pede para poder fechar essa avaliação nutricional do paciente, do indivíduo que a gente está tratando. Então, hoje a gente vai falar do lipidograma, vamos falar de algumas enzimas séricas, principalmente relacionadas à função hepática, que são muito importantes para a gente avaliar perfil, né, para a gente avaliar perfil nutricional dos nossos pacientes, falar de glicose, né, e dos marcadores renais, tá bom? O lipidograma, ou também perfil lipídico, é aquele conjunto, né, de exames que vão me apresentar as dosagens principais referentes à resposta de gordura, né, resposta lipídica do organismo humano. Então, as principais dosagens feitas nesses exames são o colesterol total, HDL, LDL e triglicerídeos. Esses valores apresentados, né, nesses exames são importantíssimos para que a gente feche o diagnóstico, para tratar e acompanhar também esse paciente. A partir do que a gente vê nesses exames, a gente pode traçar problemas de lipidemia, né, já que tem relação com gordura orgânica, e, consequentemente, avaliar se esse indivíduo tem risco para alguma doença cardíaca, já que as doenças cardíacas têm relação direta com o perfil de gordura do organismo humano, tá? O colesterol total, então, que é um dos itens que a gente avalia nesse exame, quando ele me apresenta valores diminuídos, isso pode ser um sinalizador de uma desnutrição proteico-calórica, de uma doença hepática ou de hipertiroidismo, que aí eu vou ter que fazer outros exames, né, associados para que eu possa fechar, né, traçar um diagnóstico para esse indivíduo dentro dessas situações. Na verdade, a gente, enquanto nutricionista, quando eu estou fechando uma avaliação nutricional geral do meu indivíduo, o que eu vou estar procurando, né, rastreando primariamente é se esse indivíduo está num quadro de desnutrição ou não. Então, primariamente, o que eu vou avaliar é se esse organismo está bem nutrido ou não, né? Se eu encontro, né, ou algo me sinaliza que esse indivíduo está com alguma doença ou alguma comorbidade, aí esse tratamento, né, vai ser, obviamente, junto com o nosso tratamento, o nosso tratamento vai ser coadjuvante, mas ele vai precisar de um tratamento médico também para esses quadros. O colesterol, ele acaba sendo um indicativo muito importante de ser avaliado, porque o seu aumento tem uma relação direta com as doenças cardiovasculares, né? E aí a gente tem um quadrinho que vocês estão vendo aí das variações de referências que podem ser encontradas nesse exame. Lembrando que essas variações, elas podem, né, ter limites diferentes variando de cada laboratório, tá? O HDL, que é aquela lipoproteína de alta densidade, é um dos transportadores de gordura do nosso organismo, também são avaliados. O HDL acaba sendo um importante item a ser avaliado, porque ele me mostra aquele percurso contrário, né, quando esse indivíduo tem uma capacidade boa de retirar a gordura da corrente sanguínea e levar ela para ser utilizada dentro dos nossos tecidos, né, dentro do fígado, principalmente, né? Então, indivíduos que têm valores aumentados acabam tendo uma relação inversa com a presença de doença cardíaca, né? Porque se esse indivíduo tem um bom carreamento de retirada de gordura dessa corrente sanguínea, né, desse trânsito, levando de volta para o fígado, eu acabo tendo menos risco para uma aterogênese, tá? A variação de referência, tá aí, a gente tem variações de referência diferente para sexos diferentes, né, se é homem ou se é mulher, tá? A LDL, que é uma outra lipoproteína, ou seja, um outro carreador, né, de gordura pela corrente sanguínea, A LDL, ela já tem, ela já sinaliza para a gente uma resposta diferente da HDL, porque a LDL acaba sendo o condutor, né, retirante da gordura do fígado para a corrente sanguínea, para os tecidos, né, então, ela acaba tendo, sendo um carreador que tem mais capacidade de aterogênese, então, acaba sendo um sinalizador maior para a doença cardíaca. Então, quando eu tenho indivíduos que apresentam valores muito superiores, acabam sendo indivíduos que têm maior risco para o desenvolvimento dessas doenças. Aí embaixo tá a variação de referência, né. E, por fim, a gente tem os triglicerídeos. Os triglicerídeos são as nossas reservas de gordura, né, do nosso organismo. Quando eu tenho níveis aumentados de triglicerídeos, eu acabo tendo uma sinalização de que esse indivíduo pode estar com algum tipo de intolerância à glicose, ou eu posso ter uma sinalização de que esse indivíduo acaba tendo um consumo muito alto de carboidratos, e principalmente carboidratos simples. Embora, muitas das vezes, a gente pense por triglicerídeos ser gordura, ele tem a relação direta com a ingesta de gordura, na verdade, o triglicerídeo tem uma relação muito mais direta com a ingesta de carboidrato do que com a ingesta de gordura. Porque o triglicerídeo, sendo reserva, na verdade, ele é produzido dentro do nosso organismo a partir daqueles nutrientes que não são utilizados. Então, todo carboidrato que é consumido e não é utilizado, né, não é convertido em energia dentro das células, acaba sendo revertido para a produção de triglicerídeo e ficando como nossa reserva orgânica. Então, o triglicerídeo, ele acaba sendo um sinalizador maior de como está a ingesta de carboidrato daquele indivíduo, muito mais do que ingesta de gordura. Então, muitas das vezes, eu posso ter uma sinalização acontecendo com o aumento de triglicerídeo que esse indivíduo pode estar com algum tipo de intolerância à glicose. Então, pacientes, por exemplo, que ficam por um tempo recebendo a NPT, podem, né, a nutrição parenteral podem desenvolver uma hipertrigliceridemia. Quando eu tenho uma hiperlipidemia combinada também com, ou seja, outros componentes que são encontrados no perfil lipídio, também alto, eu acabo tendo uma influência também no aumento dos triglicerídeos. E também eu posso ter um aumento de triglicerídeo quando eu não tenho uma boa, um bom protocolo antes de fazer esse exame. Então, se esse indivíduo não fez um jejum adequado, ele pode também dar uma hipertrigliceridemia, tá? O recomendado é que quando eu vou dosar triglicerídeo, eu consiga fazer um jejum de pelo menos 12 horas para que essa dosagem seja mais efetiva, seja mais fidedigna da realidade desse organismo, tá? Aí tá os valores de referência nesse quadrinho vermelho. A glicose, a gente tem as variações de referências que agora aumentaram um pouquinho, né? Indo de 70 até 110 miligramas por decilitro. É o que a gente entende que seria a glicose normal de jejum de um organismo, tá? Quando eu tenho glicoses, né, apresentadas acima de 125 miligramas por decilitro, eu já posso ter o início de um diagnóstico de diabetes médicos. Obviamente, a gente tem que fazer uma associação desse exame, né, de glicemia de jejum com outros exames pertinentes a esse diagnóstico. Mas quando esse indivíduo já me apresenta uma glicemia de jejum acima de 125, é um provável diagnóstico de diabetes. E quando o indivíduo apresenta acima de 110, eu já tenho um marcador de uma resistência insulínica. Ou seja, esse indivíduo já pode estar iniciando um processo de diabetes, tá? Quando eu tenho hiperglicemia, na verdade eu botei esse esqueminha aí pra vocês só pra gente entender um pouco de como é o mecanismo, o que que acontece no organismo como um todo, né, em todos os tecidos adjacentes do nosso organismo, o que que vai acontecer quando tem um caso de hiperglicemia acontecendo. Ou seja, quando eu tenho glicose aumentada na corrente sanguínea. Então, tendo o quadro de hiperglicemia, eu acabo mexendo em vários tecidos que fazem parte desse metabolismo, descoordenando, né, onde eu deveria manter, aumenta, diminui, enfim. Eu descoordeno a função correta desses tecidos adjacentes. E aí, por isso, a longo prazo, isso pode evoluir para a doença. Porque eu tenho essa descoordenação, então eu acabo estimulando muito, ativo muito o trabalho das células desses tecidos. E se isso acontece a longo prazo, por várias vezes, por vários anos, eu acabo tendo o desenvolvimento da doença acontecendo. Já no caso da hipoglicemia, eu vou ter sinais claros quando isso acontece. Mas, normalmente, esses sinais, esses sintomas claros de hipoglicemia só vão acontecer em casos que essa hipoglicemia é muito aguda, né. Então, aconteceu realmente por não ter uma oferta, uma ingesta adequada, né, de energia. E aí, a hipoglicemia ficou muito baixa na corrente sanguínea. E aí, esse indivíduo manifesta esses sintomas. Mas, a gente também tem um quadro de hipoglicemia crônica, né, que a maioria dos indivíduos que têm diabetes já apresenta esses quadros de hipoglicemia. Mas que não apresenta esses sintomas tão claros. Essa hipoglicemia, ela vai acontecendo em pequenos picos ao longo do dia desse indivíduo, principalmente se ele for um diabético que não faz a dieta também associada ao tratamento. Se for um indivíduo que só faz o uso do medicamento, mas não faz a dieta adequada. Porque, não fazendo a dieta adequada, a medicação, ela não tem a mesma homeostase da insulina. Não trabalha da mesma forma dentro do organismo, né. Ela vai lá e capta toda a hipoglicemia que tem na corrente sanguínea. E aí, acaba fazendo com que esse indivíduo faça esses picos hipoglicêmicos. Picos hipoglicêmicos, a longo prazo, é que levam numa resposta de morte tecidual. Então, por isso que a gente tem diabéticos que, às vezes, evoluem para perda de membros, né, necrose de membros e para perda de tecidos. Falência renal, perda de visão. Porque esses tecidos, essas células, ficaram sem receber glicose, que é a fonte de energia das células, por um curto período de tempo ao longo de anos. Então, como resposta crônica, esse indivíduo pode evoluir para essa gravidade dentro da diabetes quando ele não tem uma dieta adequada junto com a medicação no tratamento da diabetes. Esse esqueminha, né, e essa explicação que eu estou dando para vocês, é só para a gente entender um pouquinho do porquê da preocupação de picos hiperglicêmicos e hipoglicêmicos. Na verdade, o problema do diabético, e o que a gente tem que tentar manter, é que esse indivíduo não faça esses picos, nem de hiperglicemia, nem de hipoglicemia. E na nossa dieta, e quando a gente traçar a avaliação nutricional desse indivíduo, a gente tem que ter muito claro como que a gente vai trabalhar para manter essa glicemia estável, sem fazer picos, porque senão eu posso acabar levando esse indivíduo a uma doença, né, um quadro mais crônico, mais grave, se ele já tiver, por exemplo, a comorbidade existente no organismo, se ele já for diabético, por exemplo, tá? Aqui está só uma figura, né, um disquemia mostrando a diferença, né, quando eu tenho hipoglicemia, qual é a quantidade de açúcar, né, de glicose que fica no sangue, quando ela está normal e quando eu estou hiperglicemia. Dando continuidade aos principais exames, a gente entra agora nos principais metabólicos proteicos, que a gente avalia, que são importantes para a gente avaliar a capacidade renal desse indivíduo, né, como é que está a função renal desse indivíduo, e para avaliar como é que está o perfil de musculatura desse indivíduo, tá? A creatinina, então, está aí, os valores de referência. Os níveis aumentados dela normalmente são indicativos de alguma doença renal, e quando eu tenho níveis diminuídos, normalmente sinaliza para uma desnutrição proteico-calórica, tá? E, consequente, perda de musculatura. A creatinina, ela é um resíduo, né, ela é um metabólito que é formado a partir de um ciclo de contração muscular, né? Então, toda vez que eu preciso fazer contração muscular, eu produzo como metabólito a creatinina. E essa creatinina, ela vai ser filtrada, né, pelo nosso rim, né, pelos glomérulos que a gente tem no rim, e eliminada, né, excretada na nossa urina. Esse balanço precisa estar sempre muito estável, porque se eu tenho uma excreção aumentada, significa que eu posso ter um catabolismo proteico acontecendo. A gente avalia sempre o clarence, que a gente chama, né, que é esse plasma, né, essa reação plasmática da creatinina, para a gente ver como é que está a taxa de filtração glomerular do rim, e ver como é que está a oferta de musculatura desse indivíduo. Porque se eu tiver uma excreção muito aumentada, significa que esse indivíduo está com catabolismo muscular. Catabolismo muscular, normalmente, tem relação com desnutrição proteica, principalmente, tá? Quando eu tenho, então, níveis aumentados de creatinina, eu tenho, então, sinais, né, sinalização de que pode estar acontecendo uma diminuição no fluxo sanguíneo renal, ou seja, uma insuficiência cardíaca, congestiva, um choque ou uma desidratação. Posso ter alguma glomerulopatia, né, alguma doença estabelecida no rim, uma obstrução do trato urinário, uma intoxicação por metanol, passou sem querer, uma terapia com metidopamina, ou com algumas outras medicações, e níveis diminuídos, podem acabar gerando uma baixa estatura, né, nos indivíduos, podem ser um indicativo de desnutrição, podem ter relação com diminuição de massa muscular, com doença hepática severa, e na gravidez, eu também posso apresentar níveis diminuídos de creatinina, porque a gente acaba tendo um catabolismo muscular para a utilização mesmo de nutrientes para o desenvolvimento do bebê. A ureia é um outro, é uma outra porção que a gente avalia, e que também é um importante indicativo de função renal e de presença de musculatura. Então, valores aumentados podem ser um indicativo de doença renal e de catabolismo proteico excessivo, então pode ter relação direta também com perda de massa magra. Níveis diminuídos podem estar presentes na insuficiência hepática, quando eu tenho um balanço nitrogenado negativo, ou seja, quando eu tenho uma ingesta de proteína inadequada, né, baixa, não condizente com o que eu preciso para a formação e construção do organismo, e em mulheres grávidas também eu posso ter níveis diminuídos, por conta do desenvolvimento do bebê. O ácido úrico é um outro metabólito que a gente avalia, ele é proveniente do metabolismo das purinas. As purinas, normalmente, tem relação direta com a proteína, mas elas são como se fossem extratos proteicos, né, então toda vez que eu tenho, por exemplo, uma carne que é cozida por um tempo mais prolongado, normalmente uma carne cozida em calor úmido, né, com presença de água, com presença de líquido, eu acabo tendo formação de purinas aumentadas, porque são esses extratos, porções proteicas, que saem e ficam no caldo dessa carne, tá? Isso são as purinas, tá? E o ácido úrico é um dos metabólicos produzidos pelas purinas dentro do nosso organismo. Eu posso ter ácido úrico aumentado, e quando esse ácido úrico aumenta, eu tenho o que a gente chama de doença chamada de gota, né, na litíase renal eu também posso ter um aumento desse ácido úrico. Os fatores que podem também elevar as taxas de ácido úrico vão ser a dieta rica em proteínas e purinas, então normalmente proteínas úmidas, né, que foram cozidas em calor úmido, o alcoolismo, a diabetes, a hipertensão arterial, o jejum prolongado, dietas hipocalóricas, desidratação, a ação de drogas, né, como álcool diuréticos, aspirina, ácido nicotínico do cigarro e a metildopa, que é uma medicação, também podem elevar a taxa de ácido úrico. Os fatores que têm relação direta com a diminuição do ácido úrico vão ser doença celíaca, em caso de insuficiência renal, dieta pobre em purinas, pós-operatório, ação de drogas, né, como corticóides, estrogênios, barfarina, também podem ter relação direta com a diminuição do ácido úrico. Aí tá a variação de referência, é importante que a gente esteja acompanhando e avaliando o ácido úrico, não só para a gente não deixar o desenvolvimento da doença acontecer, porque a doença em si, a gota, pode levar a uma não reperfusão sanguínea adequada, e aí esse indivíduo pode também fazer quadros hemorrágicos internos, mas também porque com as purinas, eu acabo tendo o acúmulo dessas purinas nas nossas articulações. E aí isso atrapalha toda a movimentação articular desse indivíduo, tá? Então, principalmente em indivíduos idosos, a gente tem que estar sempre avaliando e dosando o ácido úrico para não deixar que ele aumente a ponto de atrapalhar as articulações que já estão desgastadas por conta da idade, tá? As enzimas séricas, as principais que a gente vai avaliar são aquelas que têm relação direta com função hepática. Então, a fosfatase alcalina, a TGO e a TGP, que são as principais, tá? Normalmente, os valores aumentados dela têm relação direta com doenças ou lesões, né? no fígado, tá? Podem ter relação também com algumas doenças intestinais, ósseas ou musculares, mas se eu tenho um descontrole nas taxas dessas enzimas, algo acontece nesse fígado. Então, algum descontrole já está acontecendo nesse fígado. Os minerais, a gente tem uma série de minerais. Obviamente, quando a gente está fazendo uma avaliação nutricional, a gente vai avaliar cada caso e ver quais seriam os minerais que a gente precisa avaliar nesses indivíduos. Mas, via de regra, a gente tem uns minerais básicos que são importantes para funcionamento metabólico e funcionamento orgânico, que são os principais que a gente pede no exame inicial de avaliação nutricional, tá? O sódio. Os minerais vão ser importantes para a gente entender também como é que está a resposta de hidratação desse organismo. Então, principalmente sódio e potássio, vai ser sempre importante a gente avaliar porque eles têm relação direta com a função de filtração orgânica, então, com isso, eles acabam tendo uma relação direta com a hidratação orgânica. Então, é importante que a gente avalie porque indivíduos, por exemplo, edemaciados, né? Se eu, num exame clínico, já avalio que aquele indivíduo apresenta edemas, eu já sei que eu tenho que avaliar esses minerais para ver se, de repente, esse indivíduo não está com desequilíbrio nesses minerais, né? Nessa bomba química que o sódio e o potássio fazem no nosso organismo que está fazendo com que ele não fique bem hidratado e está fazendo essa formação de edema, por exemplo, tá? Então, o sódio, normalmente, a gente vai avaliar para avaliar como que está a oferta de hidratação desse organismo. Os níveis aumentados de sódio podem ter relação com se esse indivíduo teve uma infusão hipertônica, então, o indivíduo que fez, por exemplo, um quadro diarreico e teve que usar um soro, né? Ou teve que usar alguma bebida de reposição de eletrólitos podem fazer aumento desses níveis. Perdas extra-renais insensíveis, depois de um quadro, por exemplo, de febre ou de exercício ou de queimadura. E o uso de diuréticos de alça e diabetes também podem aumentar o nível de sódio no organismo. O que pode diminuir os níveis de sódio? A insuficiência renal, intoxicação hídrica, o uso de amitripilina, que é uma medicação, sertralina, aloperidormorfina, principalmente medicações para dor de casos intensos, né? Agudos, como o caso de câncer, por exemplo, vão ter... vão diminuir o nível de sódio desse organismo e normalmente vai ser responsável por gerar um desequilíbrio de hidratação, gerar um edema, por exemplo, nesse indivíduo, tá? Potássio. Os níveis diminuídos normalmente estão associados com a diarreia, vômito ou aspiração nasogástrica, se for um indivíduo que está com sonda, além do uso de certas drogas. Níveis aumentados estão presentes na doença renal, na lesão por acidente, né? Ou por um choque, um trauma. Infecção e amostras sanguíneas que sofreram hemólios, ou seja, que sofreram quebras, tá? O cálcio também é um dos minerais importantes a ser avaliado. A hipercalcemia, ela pode estar associada a distúrbios endócrinos, doenças malignas, como o câncer, e a hipervitaminose D. Se eu tenho uma ingesta aumentada de vitamina D, também pode fazer uma diminuição do cálcio, já que os dois competem pelo mesmo sítio de absorção. A hipocalcemia, né, quando está baixo, ocorre na deficiência de vitamina D, na ativação inadequada hepática ou renal da vitamina D, deficiência de magnésio, insuficiência renal ou síndrome nefrótica, tá? Lembrando, vitamina D, a gente não faz pela ingesta, faz pela conversão da pele. Mas ela pode ser feita através do uso de medicamentos, né? Então, quando eu tenho esse aumento com a administração de medicamentos, eu posso ter esse descontrole no cálcio, tá? O fósforo, a hipofosfatemia, ocorre no hipoparatireoidismo e na ingestão alimentar reduzida. A hiperfosfatemia está associada a hiperparatireoidismo, ingestão crônica de antiácidos, insuficiência renal, podem ter relação direta também no descontrole dos níveis de fósforo. E, por fim, o magnésio, que também é importante ser avaliado, já que ele tem relação direta também com o tecido ósseo, né? Do organismo humano. Então, eles podem estar diminuídos em casos de síndrome de má absorção, perdas de trato gastrointestinal, como no quadro de vômitos e diarreias, e causas renais e sépticos também vão ter relação com a diminuição do magnésio. O aumento vão estar relacionados com o coma diabético, por exemplo, uma nutrição parenteral total, quando o indivíduo faz uso de NPT prolongado, uso de antiácidos e enemas, também podem ter relação direta com o aumento de magnésio. Na verdade, quando a gente fala desse mineral, do magnésio, ele vai ter uma resposta muito direta com o trato gastrointestinal. Então, toda vez que o trato gastrointestinal é mexido de alguma forma, né? Vai ter uma relação direta em aumentar ou diminuir esse nível de magnésio, tá? E aí, com isso, a gente fecha, então, a parte de exames, de exames gerais que são prescritos, né? Que são pedidos quando a gente quer fazer uma avaliação nutricional, tá? Depois, né, a gente vai entrar na parte de ciclo de vidas e aí a gente vai falar de exames mais específicos para cada tipo de organismo que a gente vai estar trabalhando, tá? E aí, hoje, a gente entra, então, num outro parâmetro que é feito também dentro da avaliação nutricional para que a gente possa fechar a avaliação nutricional desse indivíduo. Então, a gente já percorreu um pouco, né, pela parte de antropometria, né, que seria a avaliação antropométrica desse organismo. A gente já andou dentro de exame físico, né, de ver sinais e sintomas presentes nesse organismo e já falamos da parte de exame bioquímico e laboratorial. Agora, a gente entra na parte de inquéritos alimentares, ou seja, naqueles métodos, né, naqueles parâmetros que a gente vai utilizar diretamente com o paciente, conhecendo o consumo alimentar desse indivíduo, certo? E por que é tão importante conhecer o consumo alimentar desse indivíduo? Porque nós vamos estar diretamente trabalhando com o consumo alimentar deles, né, com o que eles consomem. E avaliar o que é a frequência desse consumo, o que é o normal desse consumo desse indivíduo, vai ser importantíssimo para a gente traçar a avaliação nutricional desse indivíduo e para traçar qual vai ser o diagnóstico, né, qual vai ser o... a resposta que a gente vai dar à frente àquela avaliação que a gente encontrou, tá? Só recapitulando, quais são os principais objetivos da nossa... da avaliação nutricional como um todo? Determinar o estado nutricional desse indivíduo, né, se ele é um organismo bem nutrido ou não, e identificar se existe a necessidade de uma intervenção desse indivíduo, né, se ele tem qualquer desequilíbrio nutricional, eu enxergo que eu preciso, então, intervir nesse... nesse desequilíbrio que eu encontrei frente a essa avaliação. E também para verificar os fatores que podem apresentar alguma influência sobre as necessidades desse indivíduo, né, ou seja, dependendo de qual é a fase de vida que ele está, eu sei que ele tem necessidades específicas para crescimento orgânico, para formação orgânica, para funcionamento tessidual, então, se eu avalio, né, verifico frente aos parâmetros que eu faço de avaliação nutricional, que alguma coisa que ele está fazendo tem influência direta, prejudicando uma necessidade fisiológica desse organismo, eu tenho que intervir. Então, os principais parâmetros que a gente vai utilizar na avaliação vão ser a anamnese clínica e alimentar, tanto quantitativa quanto qualitativa, para entender, né, o que que esse indivíduo é, né, clinicamente e alimentarmente, o exame físico que a gente procura sinais clínicos, né, relacionados a esses distúrbios nutricionais, a avaliação da composição corporal que é a antropometria e alguns exames adjacentes a essa antropometria e cálculos, né, e os exames bioquímicos, tá? Então, hoje, a gente vai estar falando de avaliação de consumo alimentar. A avaliação do consumo alimentar, como eu já havia falado, ela é importantíssima, porque a partir dela é que eu vou identificar como é que está a alimentação desse indivíduo, né, como é que é o consumo frequente desse indivíduo. E avaliando isso, eu posso enxergar alguns problemas já na ingesta desse indivíduo que podem ter relação com o funcionamento orgânico desse indivíduo, tá? Os principais métodos que a gente vai ter para a obtenção de dados de consumo alimentar são folha de balanço de alimentos, inventários, pesquisa de orçamento familiar e os inquéritos alimentares. Basicamente, quando a gente fala de consulta de indivíduo de consultório, por exemplo, a gente vai avaliar através dos inquéritos alimentares. a pesquisa de orçamento familiar, né, isso aí a gente vai fazer dentro da anamnese clínica que a gente já faz desse indivíduo, saber com o que que ele trabalha, com quantas pessoas ele mora, como é que é o gasto da casa, né, porque isso também vai ter influência direta no consumo alimentar dele, tá? Folha de balanço de alimento e inventários, aí normalmente a gente já usa mais para grupos, né, dentro de empresas, porque aí vão ser coisas que a gente precisa traçar, através de cálculos a gente vai traçar pontos específicos e avaliar isso dentro de programas de computador, tá? Ali, com o seu indivíduo que você está avaliando, normalmente o que a gente vai usar é inquérito alimentar mesmo, tá? A importância da avaliação desse consumo é porque a partir da avaliação desse consumo, eu consigo descrever qual é o consumo de alimentos, né, ou grupos de alimentos, de energia e de nutrientes desse indivíduo ou desses grupos, estabelecer um diagnóstico de condição de risco, então quando eu vejo que esse indivíduo tem um risco nutricional somente pela ingesta dele, né, se é um indivíduo que eu vejo que tem um consumo de calorias oucas, que não há presença de oferta nutritiva, eu já consigo diagnosticar só pelo inquérito dele, né, só pela avaliação do consumo dele, que ele está em condição de risco. Identificar os padrões de consumo e investigar a relação entre o estado nutricional e a saúde desse indivíduo através do que ele come, tá? Então, o que que são os inquéritos alimentares? Eles são os métodos que a gente utiliza para avaliar a ingesta alimentar desse indivíduo ou de alguns grupos ou populações. Esse inquérito, normalmente, a gente traça um período, né, a gente estabelece um período para ele ser feito. Ele pode fornecer tanto informações quantitativas quanto qualitativas sobre a ingestão alimentar, relacionar a dieta ao estado nutricional de indivíduos e destacar sua relação com o aparecimento de doenças crônico-degenerativas também, porque existem diagnósticos de doenças que a gente consegue enxergar somente através do consumo desse indivíduo, tá? Esses inquéritos, eles se classificam em dois métodos principalmente, o método retrospectivo, os métodos retrospectivos e os métodos prospectivos. Os retrospectivos são aqueles inquéritos aonde esse indivíduo precisa lembrar, foi algo que já passou, tá? Mesmo que seja um passado próximo, né, um passado perto ou um passado mais antigo, tá? E os prospectivos, normalmente, tem relação com o agora, com o que ele está fazendo nesse momento, tá? Dentro dos métodos retrospectivos, nós vamos ter o recordatório 24 horas, o questionário de frequência alimentar e a história dietética ou alimentar. São os principais inquéritos dentro desses métodos retrospectivos. E dentro dos prospectivos, a gente tem os registros alimentares que podem ser estimado ou pesado. Primeiro, então, é o recordatório 24 horas. O recordatório 24 horas talvez seja um dos inquéritos mais utilizados, porque ele é um dos mais fáceis a serem aplicados. Porque a única coisa que você vai precisar basicamente desse indivíduo é da memória dele, que ele lembre do que ele consumiu nas 24 horas passadas, tá? Nesse período prévio de 24 horas. O interessante é que esse recordatório não seja feito pós-final de semana, obviamente, porque o final de semana normalmente não reflete o hábito alimentar costumeiro desse indivíduo, né? Então, se esse indivíduo tá na sua consulta na segunda-feira, não é interessante você fazer esse recordatório 24 horas com ele, porque ele vai fazer o recordatório do domingo. E aí, o domingo nem sempre é, não é, né, o dia de costume desse indivíduo. Então, não é o melhor dia a ser avaliado. Então, a gente precisa também, dependendo do que a gente está buscando, enxergar qual é o melhor inquérito a ser utilizado, tá? No recordatório 24 horas, basicamente, esse indivíduo vai quantificar e definir todos os alimentos e bebidas que ele consumiu nas últimas 24 horas, tá? Normalmente, essa estimativa é feita através de medidas caseiras. Então, ele vai falar, ah, comi, tomei uma xícara de chá de tal coisa, um copo de 250 ml ou uma colher de sopa, tá? E aí, a gente converte depois isso para grama. As principais vantagens e as desvantagens que são apresentadas no recordatório 24 horas estão descritas aí. Eu chamo atenção para a desvantagem da questão da memória do entrevistado. Então, nem sempre o recordatório 24 horas vai ser o melhor inquérito a ser feito, se eu estou falando, por exemplo, com um idoso ou se eu estou trabalhando, por exemplo, com um adolescente que talvez não vá ter essa memória para relatar o que ele consumiu nas últimas 24 horas. Então, talvez não seja o melhor inquérito a ser utilizado com esse indivíduo, tá? Mas ele tem uma grande vantagem de ser rápido, né, para ser aplicado. Pode ser aplicado em qualquer faixa etária, pode ser aplicado para analfabetos, porque você que vai estar aplicando, né, com esse indivíduo, então você faz as perguntas, então por isso ele apresenta um baixo custo, tá? Agora, qual é uma das desvantagens? Pode ocorrer super ou subestimação do que foi consumido, né? Pode ter dificuldade para estimar o tamanho dessas porções, pode ocorrer influência do entrevistador, então às vezes a pessoa pode ter vergonha de falar o que ela realmente comeu, então esse canal de comunicação entre o entrevistado e o entrevistador tem que ser muito fiel para que esse recordatório seja realmente efetivo, tá? O questionário de frequência alimentar, ele foi proposto lá em 1960 para obter informações qualitativas, semi-qualitativas ou quantitativas sobre padrão alimentar e de ingestão habitual de alimentos e nutrientes. Ele é um método muito simples, econômico e é capaz de distinguir diferentes padrões de consumo. O indivíduo vai lá e registra ou descreve qual é a sua ingestão usual com base em uma lista de diferentes alimentos que a gente vai apresentar para ele, e aí ali ele vai dizer quais são os alimentos que ele tem o hábito de consumir, com qual frequência, baseados em dias, semanas, ou mês, ou ano, depende de como o que você quer traçar nesse diagnóstico, o que você quer avaliar nesse diagnóstico dele, tá? Lá nessa lista a gente vai botar os tipos de alimentos, né? Esses tipos de alimentos vão variar com o que eu tenho como objetivo de encontrar na alimentação desse indivíduo, porque obviamente a gente não vai conseguir botar todos os alimentos, então normalmente a gente vai botar os alimentos que a gente entende que são mais importantes para chegar no objetivo que a gente está buscando. O questionário de frequência alimentar qualitativo, ele vai fornecer informações qualitativas, né, sobre o consumo, ou seja, sobre a qualidade, sobre o que está sendo consumido, não sendo fornecido dados de quantidade dessa ingesta desses alimentos. No semi-quantitativo, o indivíduo vai falar as porções de alimentos que são consumidas e elas vão ser estimadas a partir das medidas caseiras. E no quantitativo vai incluir o tamanho das porções, se elas são pequenas, médias ou grandes de cada alimento, também com o uso de medidas caseiras, tá? também possuem várias vantagens e várias desvantagens, né, como vantagem, também tem um baixo custo de utilização, pode ser auto-administrado, então a própria pessoa pode fazer o registro e você vai entregar esse registro para ela, né, com esses alimentos, esse questionário para ela e ela vai responder, tá? A vantagem é que a gente pode levar em consideração a variação sazonal, vou botar os alimentos que são da época ali, né, então consigo ter uma ideia mais do agora, também. Porém, também é um parâmetro que precisa da memória do entrevistado, então isso também pode ser uma desvantagem e também pode aferir dificuldade na padronização, ou na variabilidade de porção, de medida caseira, de tamanho, esse entrevistador tem que ser bem treinado para conseguir passar as informações adequadas, tá? A história dietética ou alimentar, na verdade, ela é um questionário bem mais extenso, porque ela vai tentar avaliar qual é a história alimentar desse indivíduo. Então, tudo que o fez enquanto indivíduo alimentarmente, né, baseado no seu consumo alimentar. Então, normalmente, todos os outros inquéritos, né, que eu já descrevi, o recordatório, o questionário, fazem parte da história dietética. A gente vai usar eles como mecanismos para fechar a história dietética desse indivíduo. Então, normalmente, a gente faz o uso desses inquéritos, associa ele com o checklist de alimentos consumidos no último mês e associa com informações adicionais, como qual é o padrão de consumo dele, qual é a variação sazonal de consumo, tratamento dietético anterior, se ele já fez algum tratamento junto, né, com o nutricionista anteriormente, quais são as preferências, as intolerâncias, aversões, como é que é o apetite dele, se é maior, menor, o número de refeições diárias que ele faz, qual é o local, quais são os horários, se ele fuma, se ele tem hábito de atividade física, ou seja, é um inquérito muito mais extenso, muito mais longo, porque a gente vai tentar traçar qual é o histórico de consumo desse indivíduo, tá? Respira. Tá rápido, gente? Muito. Muita coisa. É porque eu tô tentando passar tudo, gente, porque eu fiquei nervosa. mas é culpa nem sua que o negócio não pegou, mas também você não vai conseguir dar o negócio de duas horas com meia hora. Mas calma, vou tentar passar tudo, porque os slides estão bem explicadinhos, tá, gente? E aí depois, eu acho que lá no papelzinho que vocês receberam, não sei se o Fabrício falou pra vocês, a gente vai fazer uns podcasts pra vocês também. São uns áudios falando, assim, os principais pontos-chave das aulas, explicando pra vocês terem também esses áudios, tá? Ok, né? Ok, ok. Então, aqui a tabelinha também de vantagens e desvantagens, né, da história alimentar. Uma das principais desvantagens, assim, da história alimentar, por ele ser um inquérito bem mais extenso, bem mais demorado, depende muito da dedicação, da motivação da pessoa a fazer aquilo, tá? Que requer tempo, requer paciência, ele tem um custo mais elevado porque precisa fazer pesagem, né, registrar peso desses alimentos que são consumidos, né, do checklist de alimento mensal. Então, ele acaba sendo um inquérito bem mais trabalhoso pra ser feito por parte do indivíduo que a gente está avaliando, tá? O registro alimentar ou diário alimentar, ele foi proposto lá em 30 pra avaliar a ingestão alimentar num período de 3, 5 ou 7 dias, sendo que sempre a gente tem que incluir um final de semana nesses dias. Então, se for em 3 dias, ele pode avaliar lá a segunda, a quarta dele, tem que botar um final de semana, um sábado ou um domingo, tá? pra que eu consiga fazer a variação, né, do padrão de consumo de dia de semana e de final de semana desse indivíduo, tá? Esse registro ou diário alimentar pode ser feito de forma estimada ou pesada. A estimada é quando eu vou apresentar as informações de quantidade através de medida caseira e de porções, né? Então, não é uma coisa tão exata. E a pesada é quando eu vou utilizar a balança pra pesar tudo aquilo que eu vou registrar ali, tudo aquilo que eu vou consumir e vou botar exatamente a quantidade de gramas. Ah, qual é a principal diferença quando a gente fala de inquérito que está sendo estimado e inquérito que está sendo pesado pra gente, né, na nossa realidade prática profissional? quando eu tenho muito interesse em fazer cálculo de oferta de nutrientes o pesado, né, aquele que foi pesado é mais fácil pra mim pra que eu consiga fazer essa avaliação, tá? Porque eu vou ter a quantidade em grama daquele alimento então vai ser mais fácil de eu fazer o cálculo do que que tem ali em carruidrato, em proteína, em lipídio, né, o estimado já não me dá essa possibilidade, mas normalmente o inquérito alimentar é um mecanismo que a gente utiliza muito mais pra conhecer qual é o consumo alimentar daquele indivíduo do que para quantificar esse consumo, né, traçar qual é a quantidade de cada nutriente que esse indivíduo consome, porque na verdade a nossa função é avaliar esse indivíduo, fechar um diagnóstico e sugerir as mudanças. Então, se eu avalie que naquele inquérito dele eu já vejo que o cenário, o panorama não é legal, né, o consumo dele não é legal, porque eu consigo ver isso através da qualidade alimentar, né, de quais são os alimentos, então eu não tenho tanta necessidade de quantificar essa oferta, tá, a não ser que eu esteja trabalhando com o indivíduo que eu já conheça a qualidade alimentar dele, mas eu preciso lançar mão de quantificar para mudar a forma de tratamento desse indivíduo. Ah, não, eu já sei que ele tem uma boa qualidade alimentar, mas talvez ele esteja com o consumo aumentado de, né, um determinado nutriente que pode estar fazendo com que o tratamento não tenha um bom resultado, tá. aí a gente vai ter vantagens e desvantagens também para o registro alimentar, seja, né, estimado ou pesado, a gente vai ter também vantagens e desvantagens, tá, que aí vocês façam a leitura aí do quadrinho, né, que eu preciso que eu faça a leitura de tudo, tá. E aí, por fim, a gente tem também os inquéritos que são dentro de técnicas computadorizadas, que aí tem um altíssimo custo, né, porque você precisa de um microcomputador, de uma balança, você vai cruzar informações, né, e aí a partir daquilo ali você vai cruzar dados, não é a realidade de um atendimento de, né, nutricional, a gente não consegue fazer isso com o indivíduo na prática. Quando a gente está trabalhando pesquisas, né, ou quando a gente está trabalhando algum trabalho científico dentro de grupos, aí sim vai ser importante que a gente tenha mecanismos mais, né, mais fiéis, que me mostrem resultados mais fiéis, com informações mais concisas, tá. Mas o normal, a gente não vai usar essas técnicas. Todos os métodos, eles vão possuir vantagens e desvantagens, portanto, cabe a gente avaliar qual vai ser o melhor de acordo com o objetivo que eu tenho para cada paciente, tá. Não existe um padrão ouro, não existe nada que seja dito para a gente, assim, ah, esse inquérito, vamos supor, o recordatório de quatro horas é o padrão ouro de inquérito alimentar. Não, a gente não tem um padrão ouro, esse padrão vai, né, esse protocolo de qual inquérito eu vou utilizar vai ser definido pelo profissional. Então, cada profissional, de acordo com o objetivo que ele quer alcançar, ele vai ver qual é o melhor inquérito a ser utilizado, tá. Ai, acabamos. Deixa eu abrir. Oh, aleluia, partiu live da Marília. Oh, quer se lá. Não, não vou não, eu tava brincando. E aí, agora, acabou, 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 pode ir embora. Briga com ela também, Maria Carolina. Ué, ela falou. Quem? Quem que tá falando? Nem ouvi. Cris Lani. Quem falou? Cris Lani. Eu não vou brigar com Cris Lani, não, porque tudo que eu faça contra ela pode se virar contra mim. Então, eu vou ficar na minha. gente, por que que eu não tô me achando? Ah, tá, eu tô aqui. Deixa eu ligar a minha imagem aqui só pra eu ter uma última conversa com vocês, pra liberar vocês dessa bendita live. Grata. Grata. Gente, olha só, fechamos esse conteúdo hoje, eu sei que já é a segunda aula que ficou super corrida, mas, a tia promete que vai fazer de tudo pra quando eu regularizar toda essa situação, voltar em tudo aquilo que ficar pendente pra vocês. Então, façam a leitura do material, vejam aí a aula de novo, escutem os podcasts, façam as atividades, e aquilo que ficar pendente, que não deu realmente pra entender, anota, que a gente vai voltar, a gente, vou dar um jeito, a gente vai voltar em alguma aula pra gente conseguir fazer isso. Tá show? Ok. 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 Me desculpem mais uma vez, eu vou tentar solucionar tudo isso. por que que não bota a sua aula pra começar? E aí, deixa eu falar. Se der problema. Pode ser. Mas, olha só, em minha defesa, eu entro aqui nessa parada seis horas da tarde, e tá sempre tudo certo. Então, bota todo mundo pra entrar seis horas, e vai que aí, né? Mas aí tem que ver a disponibilidade de todo mundo, né? Eu não sei se existe, né? Mas eu vou solucionar. Gente, eu tô em casa, aqui na Brega, não tem nada pra fazer. Seja hora, eu tô entrando. Olha só, Júlio já me explicou onde eu estava errando, eu vou consertar tudo isso pra semana que vem isso não acontecer novamente. Sete horas, nós vamos começar a aula, se Deus quiser, tá? Ok. Prometo. Agora, agora eu tô enfesada, eu vou dar um jeito nisso, tá? Tá bom. Mas, assim, me desculpa, porque realmente eu não entendo de nada disso, isso aqui, pra mim, tá sendo uma coisa muito difícil, você não tem noção de como tá sendo difícil. Mas, novo mundo, exatamente. Mas é isso aí. A gente, enquanto ser humano, tem que estar sempre se superando nos nossos medos, né? Nas nossas adversidades. Ok? Tá certa, coach motivacional. Ai, olha só, a atividade avaliativa que eu mandei pra vocês, tem dez questões, né? Do mesmo jeitinho que eu mandei na outra semana. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para a questão número cinco, que eu peço que vocês façam um diário alimentar de vocês. De três dias. Tá? Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu quero que vocês me entreguem a atividade na segunda. Miojo e sucutangue. Miojo e sucutangue. Hã? Miojo e sucutangue. Vai ser muito fácil. Então, pra vocês terem tempo hábil. Tá? Então, já comecem a fazer porque vocês vão ter que pegar dois dias da semana. Então, já vai ser amanhã, quinta e sexta. E um dia do final de semana pra poder me entregar na segunda. Tá ok? Tá bom. Lá naquele material que eu mandei pra vocês tem um modelo de um diário alimentar. Tá? Mas não é nada demais. É como se fosse um diário. Realmente. Contando o que que vocês comeram naquele dia. O que que foi. Qual é a marca. Qual a quantidade de medida caseira. Tá? Tudo que bebeu. Então, quantos copos de água. Toda hora que comer alguma coisa vai lá no papel e anota. Tá? Ok? Tá lascada, Carol. Tá lascada. Difícil, porque eu como no meu trabalho. Ué, gente. Papelzinho na mão lá no trabalho. Presa. Anota no celular. Anota no celular. Chega em casa, passa pro barulho. Bloquinho de nota do celular. Isso aí, Kess. Obrigada. Carol do céu, terceiro dia hoje que eu como um hambúrguer. Ué. Tem que falar a verdade. Tá? Você não vai ficar satisfeito porque você vai ver. Tá bom, então. Tá bom? Então, vocês já vão lá, já abrem a atividade. O restante da atividade são perguntas e respostas normal, igual eu mandei na outra semana. Só tô falando isso porque a 5 é pra vocês fazerem esse diário. Então, vocês têm que começar já a partir de amanhã. Tá? Ok. Ok? Então, tá, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus. Continuem em casa, pelo amor de Deus. Tá, gente? Fiquem em casa. Não tem porquê a gente sair de casa. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, mas... Não, não. Vou aguentar a gente ficar em casa. Nesse momento, a gente vai ser herói ficando em casa. Né? Verdade. Ok? Ok. Então, tá. Cris Line? Top zero. Cris Line, teve meme hoje? Não, hoje não teve não. Você tava dando luz de vela. Ela tá na live de Marília Mendonça. Hoje ela não quer nada com meme. Obrigada. Então, tá bom. Amém, Cris Line. Tenta também. Apesar do que eu vi que foi seu aniversário esses dias aí. Ai, foi ótimo. Obrigada. Que chique. Então, tá. Ó, um... Boa noite. Um beijo, pessoal. Ah, vão anotando, por favor, as dúvidas de vocês. Porque assim que eu conseguir solucionar a minha situação aqui, a gente vai ter um momentinho só pra isso, tá? Pra gente ir tirando as dúvidas do que foi ficando pendente na aula, tá? E amanhã eu já mando o podcast lá, o áudio, né? Da aula passada e dessa aula lá pro... Essa aula vai ficar parecendo música do Eminem. Que ficou bl 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 bl. É, escutem, né? Que eu vou falar tudo que é importante, tá? Então, vou fazer da aula passada e dessa aula e já eu vou enviar lá pra Alice pra ela passar pra vocês, tá? Tá bom. Começou a minha música preferida Beijo, tchau Beijo, tá? Fiquem com Deus Beijo